Muitas pessoas que me procuram dizem ter dificuldade em ganhar massa magra. Tá se identificando? Então assiste o vídeo até o final, que este vídeo vai ajudar você. Meu nome é Otto Leone Martins, eu estou me graduando em Educação Física e você está no Chega de Cefrano. Vejo muitos ectomorfos por aí com dificuldade em ganhar massa e eu sei muito bem como é isso. Se você me acompanha desde o início, já viu o tanto que eu era magro. Esse vídeo é em homenagem ao Ed Alves, que deixou a sugestão lá no Instagram do tema desse vídeo. Valeu Ed Alves! E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero ressaltar que a pessoa especializada em prescrever dietas é uma nutricionista e esse é o melhor investimento que qualquer maromba pode fazer. Eu recomendo que você faça isso agora. Porém, se por algum motivo você não pode fazer isso agora, eu vou te dar três dicas que funcionaram comigo e certamente vão funcionar com você também. Primeira dica, comer mais vezes ao dia. Se você diz que está comendo muito, mas não está engordando, obviamente você não está comendo muito. Coma em torno de oito vezes ao dia e veja o seu corpo mudar. Segunda dica, comer comida. De nada adianta fazer várias refeições ao dia, se elas são salgadinho, pão de queijo, calzone. Coma comida de verdade, comida de gente grande. Aquela que você faz na cozinha, de preferência no forno ou no fogão. Terceira dica, forçar um pouco. Digamos que eu peso oitenta quilos e quero chegar nos oitenta e cinco. Logo, eu tenho que comer como uma pessoa de oitenta e cinco quilos come. Se eu parar de comer quando estou saciado, ou comer somente quando sinto fome, você concorda que eu vou manter o meu peso? Então, se você quer ganhar peso, coma um pouquinho mais em cada refeição. Mas não é para exagerar em seus erros, não é para passar mal, é só para deixar de ser frango. E também, coma mesmo sem fome. A cada três horas você tem que comer. Mesmo que não esteja com fome, comece a comer e você vai ver que você vai sentir cada vez mais fome. Resumo, coma comida várias vezes ao dia e um pouquinho mais do que você precisa. Simples, né? Agora, coloque em prática se você quer ter resultados. Você achou útil alguma dessas dicas? Deixe aqui embaixo nos comentários qual delas você está pecando mais. E deixe o seu like se você gostou do vídeo. Um abraço! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Muito obrigado por ter assistido até o final.